Ando apaixonada por você, por você Troquei de profissão, amor virou ladrão Artigo 157, eu vou roubar teu coração Trocou de profissão, amor virou ladrão Artigo 157, ele roubou meu coração Coração, coração Artigo 157, eu vou roubar teu coração Coração, coração Artigo 157, ele roubou meu coração É, acho que não tem pra onde correr, mas não, tô amando, viu? Ah, mas é amor de amor ou amor de amigo? Eu te amo, cê sabe Olha, agora foi de verdade Chegou chegando na minha vida devagar Com esse jeitinho pronto pra me conquistar Já conto as horas, os segundos, quantos dias Tchau E aí